Avante nobres facebookianos, esta nossa luta é pra valer Aqui vamos todos juntos copiando, basta apenas ctrl c e ctrl v Se lemos algo bom nós os pegamos, sejam frases ou notícias dos jornais Não citamos a origem nem ligamos, pra essa merda de direitos autorais Pega daqui, pega dali, vamos publicando, rouba daqui, rouba dali, aquilo se quer traz Toma daqui, toma dali, vamos reprisando, furta daqui, furta dali, sempre muito mais E assim nós vamos pentelhando, jornalistas com diplomas informais Mais ou menos como os médicos cubanos, que trabalham pelas causas sociais E com essas armas nós vamos lutando, metralhando os comunistas infernais E o foro de São Paulo perturbando, e gritando Lula e Dilma, nunca mais Pega daqui, pega dali, vamos publicando, rouba daqui, rouba dali, aquilo se quer traz Toma daqui, toma dali, vamos reprisando, furta daqui, furta dali, sempre muito mais